Terça-feira, segundo dia do nono em PECOM, evento que tem por objetivo pensar a relação entre a mídia e o consumo. Nessa manhã, as professoras Clotilde Pérez e Tânia Hoff lançaram o debate a respeito das construções identitárias e das formas de consumo, tema pertinente nos dias atuais. Quando a gente fala de mídia e consumo, o que a gente percebe é que isso é onipresente na nossa vida. Então, desde a questão da gente ter acesso a variadas formas de informação via TV, rádio, jornal, internet, etc., até as formas da gente consumir bens, serviços, principalmente os símbolos. E esses símbolos fazem cada vez mais parte da nossa projeção e representação social. Então, é algo que está inerente na nossa vida, não tem mais como dissociar a questão de consumo, questão de mídia, com a questão da nossa própria existência. A UFRTV transmitiu ao vivo a abertura do evento que ocorreu na tarde de segunda-feira. É possível conferir tudo no Facebook do evento. E a programação continua nesta terça e quarta-feira. Tem apresentação de trabalhos, lançamento de livro e mais debates. E ainda dá tempo de participar por meio da inscrição social. Tem hoje os GTs à tarde, amanhã também os GTs à tarde. Temos mesas de manhã, mesas à noite. Então, corram que dá tempo, afinal de contas. Quem quiser fazer de ouvinte, a gente tem o ingresso social, doação de alimento. Então, a gente ajuda também com uma causa que é de relevância. Mas, enfim, dá para participar. Venham que serão muito bem-vindos. E aí